Bem-vindos ao segundo episódio do Jornada nas Escritas. Hoje nós vamos falar sobre ideias. Como eu já havia explicado, o curso do Fabio Barreto vai meio que direcionar o vlog, pelo menos nesses primeiros meses, né? O curso tem duração de quatro meses, então eu vou usar as aulas que o Fabio tá dando pra meio que me dar o direcionamento do que eu vou falar no vlog. E foi justamente sobre isso que foi a primeira aula. Ideias. Nessa primeira aula, o Fabio pede pra gente ter ideias, tentar multiplicar as ideias que a gente tem. E assim, aplicar uma série de perguntas, um questionário que ele elaborou, sobre essas ideias, pra que dessa forma você possa meio que ver se aquele trabalho vale a pena o seu investimento de tempo, vale a pena você direcionar a sua atenção pra aquele trabalho. O que eu gostei dessa aula foi porque ela me fez refletir sobre o motivo de eu ter começado o curso em si. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu escrevo, desde que eu comecei a escrever há algum tempo, eu escrevo majoritariamente contos. E por que isso? Existem alguns motivos. O principal deles é porque eu sou promíscuo com minhas ideias. Como assim? Quando eu escrevo contos, é um processo simples. Pelo menos pra mim. Eu tenho uma ideia, eu me apaixono por ela, o relacionamento dura mais ou menos umas duas mil palavras, e acabou. Eu sigo em frente, ela também. Porém, o problema começou quando eu decidi escrever romances. De início, tudo é intenso. A paqueira, o flerte, juras de amor são proferidas. Minha atenção é 100% dela. Mas aí, alguma coisa me distraga. E quando eu tento voltar a escrever, já não é mais como antes. A gente força um pouco a barra, tenta, insiste, mas depois de umas 10, 15 mil palavras, o relacionamento acabou. E nesse processo, eu provavelmente traí ela com outras ideias. Esse raciocínio ficou um pouco estranho, não ficou? Bem, o ponto é esse. Eu sou promíscuo. Não me entenda mal com as ideias. Eu não valorizo muito ideias. Talvez porque eu tenha bastante ideias que não chegam em nada o tempo inteiro. Eu sou uma daquelas pessoas que é torturada pela própria cabeça antes de dormir. Um milhão de ideias explodem na minha cabeça. E o pior, eu não tenho coragem pra me levantar e anotar elas. Então, quando você acorda pela manhã, você fica com a impressão de que você perdeu aquela ideia de um milhão de dólares. O que, na realidade, é uma grande ilusão. Ou não. Pra tentar lidar com isso, eu tô tentando estudar um pouco de estrutura narrativa. E tentar organizar essas ideias pra ir trabalhando elas gradativamente depois. Mas esse não é o assunto desse vlog. E vocês? Como é o relacionamento de vocês com as ideias? Se identificaram comigo? Vocês têm alguma dica pra mim? Bem, se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha. E se inscreve no canal, porque a jornada tá apenas começando. E se inscreve no canal.